O Cruzeiro receberá o Havaí nesta sexta-feira às 21h30 no Mineirão e precisa iniciar uma campanha sólida de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Na partida válida pela 11ª rodada, o time de Ney Franco buscará retornar ao caminho das vitórias após a derrota por 3x1 para o CSA no último sábado, no Rei Pelé em Maceió. A situação do Clube Celeste na tabela mostra a necessidade urgente do resultado positivo. Atualmente, o Cruzeiro é só o 15º colocado com 8 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo, 16º e Guarani, 17º. Sampaio Correia e CSA, 18º e 19º, respectivamente, somam 7 pontos, mas tem jogos a menos do que a Raposa. Não bastasse a pressão pelo resultado, Ney Franco tem problemas para escalar o Cruzeiro. O zagueiro Léo e o volante Jean foram vetados pelo departamento médico. A dupla teve diagnosticado um edema ósseo no joelho. O defensor machucou o direito, enquanto o meio campista teve o problema identificado no esquerdo. Legenda Adriana Zanotto